Graça e paz, igreja. Vocês me dão mais uns 20 minutos? Prometo que eu não demoro. Meus irmãos, nesse mês nós estamos falando sobre a colheita e como é bom colhermos aquilo que Deus tem pra nós. Amém? Afinal de contas, nós plantamos, nós temos o trabalho pesado de plantar com a esperança de colher. E nessa manhã eu quero vir dizer a vocês que Deus é um Deus que faz frutificar as nossas vidas. E o tempo da colheita vai chegar. Nós podemos ver testemunhos de pessoas ao nosso redor. Nós podemos ver testemunhos dentro da palavra de Deus, de pessoas que plantaram. Pessoas que se permaneceram firme na palavra de Deus e o tempo da colheita chegou. Nós podemos testemunhar da pastora Marcilane, que está no Brasil neste momento. Após 11 anos esperando, 11 anos orando, semeando com lágrimas, jejuando, permanecendo firme nos caminhos do Senhor. Demorou 11 anos, mas o dia da colheita chegou na vida dela. E nós podemos ver histórias assim na vida de cada um de nós. Cada um tem uma história diferente pra contar. Cada um colheu algo em Deus que os testemunhos seriam grandes demais. Mas eu quero te dizer, seja lá no tempo passado, na travessia do Mar Vermelho, ou seja Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que levou a pastora Marcilane ao Brasil. É o mesmo Deus que nos sustenta aqui, dia após dia. Amém, meus irmãos? Só isso que eu quero deixar com vocês nesta manhã. Que vocês entendam a soberania de Deus e que o dia da colheita vai chegar na sua vida. A palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, isso também colherá. Nós passamos por uma série de ensinos, alguns meses atrás, onde nós aprendemos a preparar a terra, arar a terra que é representada pelo nosso coração, a nossa vida, mudar o que precisa ser mudado, transformado, pra que a colheita venha. Nós aprendemos a escolher as sementes certas pra nós plantarmos, porque afinal de contas nós temos colhidos frutos errados algumas vezes. São sementes que nós plantamos no passado e nós temos colhidos, colhidos sementes amargas que nós não queríamos estar colhendo. Então nós aprendemos dentro da palavra de Deus algumas sementes que nós deveríamos estar plantando. Amém? Mas tudo isso eu só quero te dizer que a sua promessa vai chegar. O dia da colheita vai chegar. Amém? Nós só temos que permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Temos que permanecer alinhados com o propósito de Deus pras nossas vidas. Afinal de contas, se nós não estamos alinhados com o propósito de Deus, a promessa não vem. Eu quero contar uma historinha pra vocês. Nós podemos ver o povo na saída do Egito. Quando Deus prometeu, Canaã, prometeu tirar o povo do cativeiro do Egito. Todo aquele povo, eles tinham a promessa de entrar naquela terra. Mas eles passaram por uma travessia pelo deserto. Uma travessia de 40 dias que acabou se tornando em 40 anos. Uma travessia que não era pra durar mais do que 40 dias. Mas aquele povo foi colocado em teste. Eles foram provados nas ações deles. Eles foram provados nas respostas que eles tinham que dar pra Deus. Como a pastora Cleusa sempre prega aqui, não tem um mês que passa e que ela diz que Deus não responde perguntas. Ele responde respostas. E as nossas vidas é um teste diário. E as respostas que nós damos pra Deus, que determina o tempo da colheita nas nossas vidas. Que determina quando a promessa vai vir. Amém? Então, aquele povo, nós podemos ver que as respostas deles não foram respostas que Deus esperava. Então, a travessia que era pra durar apenas 40 dias, ela durou 40 anos. Deus acrescentava um ano pra cada dia no deserto. E a maioria deles morreram sem ver a promessa se cumprindo na vida deles. Amém? Amém não, diga misericórdia. Eu não quero morrer sem colher os frutos que Deus tem pra minha vida. Amém? Então, tá na hora de nós olharmos e pedir pra Deus, me ajude a dar as respostas que o Senhor quer que eu dê. Amém? Se nós andamos alinhados, se nós damos a resposta certa pra Deus, a promessa vai se cumprir. Cutuca o seu irmão nessa manhã, diga pra ele assim, acorda, preste atenção naquilo que Deus quer ensinar. Preste atenção nas respostas que você vai dar pra Deus, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Isso é a palavra de Deus, meus irmãos. Se nós estamos alinhados com Deus, isso vai acontecer. Mas nós precisamos tomar cuidado com a resposta que nós damos a Deus depois que a promessa se cumpre. Nós temos que estar sempre pensando como nós andamos. Nós temos que estar sempre procurando nos santificar, nos purificar, estar conectados com o trono. Amém? Pra que a promessa se cumpra e pra que depois que a promessa se cumpra, nós também demos a resposta certa pra Deus. O título da palavra de hoje é Se Encantando com a Colheita e Se Esquecendo do Provedor. Que silêncio, gente. Diga pro seu irmão, se encante com a colheita. Não tem nada de errado você se encantar com a colheita. Porque, afinal de contas, se Deus permitiu que a colheita viesse sobre a sua vida, é porque ele quer que você colha. E ele se alegra em você se encantar com a colheita. Mas, de maneira alguma, nós podemos nos esquecer do Provedor. Amém? Eu quero ler um texto em Deuteronômios 8, versículo 1 ao 20. É um texto longo, se vocês quiserem ler comigo, acompanhar. Deuteronômios 8, 1 a 20. Começa assim. Moisés disse ao povo, tenham cuidado de obedecer todas as leis que hoje eu estou dando a vocês. Para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto. Esses 40 anos, durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não, a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, os seus mandamentos, vivam de acordo com seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus. Pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela terra boa que lhes deu. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro, terão de tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água, mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem. E lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim que Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados, mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão. Como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês? Misericórdia, meus irmãos. Meus irmãos, na minha Bíblia, a partir do versículo 10, o título dessa mensagem é Advertência contra a Ingratidão. Eu creio que não há nada pior do que a ingratidão. Muitas vezes nós mudamos a nossa rotina, muitas vezes nós gastamos mais do que deveríamos gastar. Mudamos coisas em nossas vidas para tentar fazer algo pelo nosso irmão. E o irmão não consegue ter um sentimento de gratidão pela sua vida. Eu não sei se alguém já passou por isso. Sentimento de ingratidão machuca a gente quando as pessoas são ingratas conosco. Eu passei por isso a semana passada, onde eu tentei ajudar uma pessoa da melhor maneira possível. Tentei mudar a minha rotina, mas as circunstâncias não me deixaram ajudar aquela pessoa. E aquela pessoa foi tão ingrata comigo que eu me senti machucado. E nós fazemos isso com Deus. Da mesma maneira que nós somos ingratos com o nosso irmão, muitas vezes nós somos ingratos com o próprio Deus. Nessa manhã eu quero tentar fazer você entender como você ser grato com Deus. Como você retribuir Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, pela colheita que Ele tem te dado dia após dia. Amém? A palavra gratidão diz assim, é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida, é querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. Então hoje nós vamos ver alguns pontos dentro desse texto, as advertências que Moisés dá ao povo contra a ingratidão ao Senhor. Amém? E o primeiro ponto que eu coloquei aqui é não se emancipe de Deus, não se torne independente. Nós temos um conceito um pouco errado do que é se tornar independente de Deus. Nós achamos que você se tornar independente de Deus é nós virarmos as costas completamente para Deus. É nós sairmos da igreja, é nós virarmos ateus, nós mudarmos de religião. Mas você ser independente de Deus não é você fazer isso. Você ser independente de Deus é você querer fazer as coisas pelas suas próprias mãos. Quando Deus te dá a recompensa, quando Ele te dá a bênção, nós colocamos o nosso foco na bênção mais do que nós colocamos em Deus. Em vez de nós estarmos retribuindo a Deus com a nossa gratidão, nós esquecemos de Deus. Esquecemos das nossas rotinas de oração, esquecemos das nossas rotinas de jejum, de leitura da palavra. Porque, afinal de contas, a bênção que Deus tinha para nós chegou. O dia da colheita chegou. Quando a colheita chega, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer de Deus. Amém? Nós podemos ser comparados com uma criança que ganha um brinquedo. Eu não sei se você já viu uma criança de 3, 4 anos de idade, quando ela ganha um brinquedo novo, ela pode estar fazendo o que quer que for. Ela pode estar deitada no colo do pai, assistindo um desenho, qualquer coisa. Você chega com um brinquedo novo com uma criança, Essa criança logo larga o que ela está fazendo e ela se apega àquele brinquedo, até que ela esquece daquilo. E nós fazemos da mesma maneira. Muitas vezes a própria bênção de Deus, a própria colheita que ele tem para nós, nos afasta da comunhão. E isso é um sinal de ingratidão, quando nós nos afastamos da comunhão com Deus. Quando nós nos tornamos independentes do pai. Amém? Nós podemos dizer que é até a culpa do próprio pai, mas o pai não faz isso para te afastar dele. O pai faz isso porque você tem semeado, porque você tem plantado, porque você tem esperado e orado. E como sinal de gratidão, nós precisamos nos jogar nos braços dele, quando a colheita vem. Amém, meus irmãos? O versículo 11, 10 diz assim, Vocês terão toda a comida que precisarem. Louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. E no versículo 11, ele mostra como nós vamos ser gratos por tudo aquilo que ele tem nos dado. Que diz assim, Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Seria muito mais gratificante para o pai daquela criança, se ao invés dela largar tudo o que ela está fazendo e se apegasse àquele brinquedo, ela corresse aos braços do pai. Ela abraçasse, ela bechasse e ela falasse, pai, o que eu posso fazer? Como eu posso te agradecer por isso que você tem dado? Amém, meus irmãos? Deus vai dar. A bênção vai chegar. É a palavra de Deus e ela não muda. O que nós precisamos ter entendimento é que nós precisamos ter um sentimento de gratidão e nunca ser independente de Deus. Precisamos nos voltar para Deus e depender dele cada vez mais, até depois da colheita, quando ela chega. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é tenha o cuidado de obedecer os seus mandamentos. Nós podemos ver na parte B do versículo 11 que diz assim, tenha o cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Eu não quero falar muito sobre obediência às leis de Deus. Afinal de contas, tudo que é pregado nesse púlpito é sobre obedecer a palavra de Deus. É obedecer a lei de Deus. Mas eu quero levar vocês a entender que quando nós não andamos em obediência, nós não estamos sendo gratos a Deus. Nós estamos tendo um sentimento de ingratidão no pai. Uma casa para ela andar em harmonia, todos dentro de uma casa têm as suas tarefas diárias. O pai tem as tarefas do pai, a mãe tem as tarefas da mãe e o filho tem as tarefas de filho. Lá em casa as tarefas do meu é lavar o carro no verão, nem sempre acontece. Limpar as folhas no outono, nem sempre acontece. Retirar o lixo diariamente. Isso aí acontece um pouco mais. Mas para que um lar ande em harmonia, cada um tem que obedecer aquelas tarefas. Se nós como filhos não obedecemos as tarefas que o pai nos dá, seria que os mandamentos, nós não estamos em harmonia com o reino de Deus. E se nós não estamos em harmonia com o reino de Deus, nós estamos andando em desobediência, o que é um sinal de ingratidão. Afinal de contas, o pai tem dado de tudo para nós. Nós podemos ver no versículo 10 que ele diz assim. Vocês terão toda comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Eu creio que todos aqui têm tido suprimento de Deus. Todos aqui têm tido o melhor de Deus para as nossas vidas. Você pode virar para mim e falar assim, eu não estou andando com o carro zero que eu queria, eu ainda não tenho a minha casa própria, mas Deus tem te sustentado. É aquilo que ele tem para você no momento de hoje. Amém? Então nós temos mais do que motivos para obedecer a palavra de Deus. E assim nós demonstramos a nossa gratidão para com o pai. Terceiro ponto é não se orgulhar. Orgulho é uma característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio. Também pode significar altivez, brilho, dignidade e soberba. O versículo 14 diz assim. E tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. A palavra de Deus nos alerta aqui para nós não ficarmos orgulhosos. Nós temos a tendência de nos orgulhar pelas conquistas que Deus nos dá. Porque nós muitas vezes pensamos que essas conquistas são adquiridas por nós mesmos. Se nós compramos um carro novo, se nós compramos uma casa nova, se Deus nos abençoa com algo, se nós conquistamos algo, até mesmo a posição, o ministério dentro da igreja, algo que nós queríamos muito, nós temos a tendência de nos orgulharmos. Muitas vezes agradecemos a Deus, muitas vezes nós até damos testemunho daquilo que Deus nos deu. Mas dentro do nosso coração, nós precisamos analisar e não deixar o orgulho tomar conta. Deus nos dá, Deus nos abençoa, mas nós temos que lembrar que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nunca podemos pensar que foi com o nosso próprio esforço que nós conseguimos algo, mas foi Deus que nos abençoou e foi Deus que nos deu. Emendando com esse versículo, desse texto, eu quero dar uma historinha para vocês de Daniel, está em Daniel capítulo 5, versículo 18 a 21, que mostra um pouquinho a história do rei Nabucodonosor. Não precisa abrir, eu só quero ler, que diz assim, Ó rei, foi Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade, devido à falta de posição que Deus lhe concedeu. Homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava, a quem queria poupar, poupava, a quem queria promover, promovia, a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Então nós podemos ver que o rei Nabucodonosor era um homem de glória, era um homem de honra, era um homem de poder. É algo que o ser humano almeja ser hoje. E o próprio Deus deu aquilo para ele. Mas a partir do momento que ele deixou o orgulho entrar no coração dele, Deus tirou tudo aquilo que ele tinha dado. Tirou ele do poder e ele foi morar com animais selvagens no meio do mato. Amém, meus irmãos? Então não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Nós temos que ser humilde o tempo todo. O próprio Deus, ele se fez homem e se humilhou para estar no nosso meio. Então que nós possamos tomar exemplos como o de Jesus Cristo e ser humildes o tempo todo. Amém? E o próximo é a soberba. Soberba é a manifestação de orgulho. Pretensão de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, altivez, autoconfiança exagerada. É o orgulho que gera a soberba, meus irmãos. Quando nós deixamos o orgulho entrar no nosso coração, nós nos transformamos em pessoas soberbas. E o versículo 17 diz assim, Portanto, não pense que foi com a sua própria força e com o seu próprio trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Nós temos a mania de deixar o orgulho entrar no nosso coração. Muitas vezes nós conquistamos coisas que nós compramos com o nosso próprio dinheiro. Afinal de contas, se nós vamos comprar um carro, nós trabalhamos por aquele carro. Nós trabalhamos por um tempo, nós guardamos dinheiro, nós vamos até a loja, somos nós que escolhemos. A nossa casa própria, somos nós que trabalhamos o nosso crédito por muito tempo. Somos nós que guardamos o dinheiro para dar a entrada. E muitas vezes nos esquecemos da soberania de Deus. E pensamos que somos nós. Mas na verdade nós só conseguimos tudo isso por causa que Deus permite que nós consigamos. Se nós temos dinheiro hoje, é porque Deus nos deu trabalho. É porque Deus nos sustenta com o seu poder, com a sua infinita misericórdia. E nós temos a saúde para trabalhar, sair de casa todos os dias. Então tudo isso que nós temos, não pense que veio de você. Sempre tenha o coração agradecido a Deus. Reconheça que Deus é tudo em sua vida. Que o seu respirar pertence a Ele, que a sua família pertence a Ele, que a sua casa pertence a Ele. Que o seu carro pertence a Ele. E se você tem algo hoje, é porque foi Ele que lhe deu. E Ele que permitiu. Então, lembre-se deste texto. Não pense que foi com a sua própria força, ou com o seu próprio trabalho, que vocês conseguiram todas essas riquezas. Porque quando nós deixamos esse sentimento de achar que foi nós, nós nos orgulhamos. Nós nos tornamos pessoas soberbas. Amém? E a palavra de Deus diz que a soberba, ela precede a ruína. Então é só uma questão de tempo, antes de nós cairmos, antes de nós perdermos tudo. Se nós nos tornamos pessoas soberbas e orgulhosas. Último ponto. Não adorar outros deuses. Diz assim, versículo 19. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Como nós temos o conceito errado do que é adorar outros deuses. Adorar outros deuses, muitas vezes nós pensamos que o irmão da religião da esquerda adora outros deuses, porque ele se prostra diante de imagens. Adorar outros deuses, pensamos que são somente muçulmanos, porque eles não adoram o mesmo deus que nós. Mas muitas vezes nós estamos adorando outros deuses diariamente em nossas vidas. Sem mesmo que nós reconheçamos que estamos adorando. E nós precisamos entender que tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, tudo aquilo que nós gastamos tempo em nossas vidas, mais do que nós gastamos tempo com Deus, isso são outros deuses. E eu quero deixar alguns exemplos de outros deuses. Isso são exemplos próprios meus, gente. Não estou acusando ninguém. Isso acontece comigo. Porque muitas vezes nós estamos adorando outros deuses e não conseguimos reconhecer que estamos adorando. O primeiro deus, televisão. Televisão muitas vezes é algo que toma o nosso tempo por completo. Se nós não tomarmos cuidado, nós gastamos mais tempo na frente da TV do que nós gastamos lendo a palavra de Deus, do que nós gastamos orando. A televisão muitas vezes não permite que nós participemos de um pequeno grupo. Porque afinal de contas, na hora do pequeno grupo, está passando aquela minissérie que a gente tanto gosta. A televisão faz muitas vezes a gente chegar atrasado ao culto. Então tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, na hora para nós estarmos adorando a Ele, isso é outro Deus. Oi? Outro Deus, meus irmãos, internet. Eu creio que internet hoje é a ferramenta mais poderosa que nós temos na nossa mãe. É uma fonte de conhecimento. Nosso amigo Google hoje, qualquer coisa que nós precisarmos, é só perguntar para ele. É uma enciclopédia ambulante. Nós temos uma enciclopédia hoje no bolso, um aparelhinho desse tamanho. A internet hoje é um, creio que a maior ferramenta de evangelismo hoje é a internet. Tem povos sendo alcançados, a palavra de Deus sendo expandida. Por toda a nação, por todo o mundo, por causa da internet. Mas ao mesmo tempo que a internet é uma bênção, nós não sabemos usar essa bênção. E essa bênção acaba se tornando maldição em nossas vidas. Porque nós estamos conectados na internet muito tempo. Muito mais do que nós devíamos. E para cada minuto que nós estamos conectados aqui, é um minuto a menos que nós estamos conectados com Deus. E para cada hora que nós passamos conectados aqui, é uma hora a menos que nós estamos conectados com Deus. E tudo isso são outros deuses em nossas vidas. Amém? Com misericórdia. Outros deuses, carro, casa, são coisas que nós plantamos, que nós oramos e que nós pedimos para Deus nos abençoar. E Deus, ele faz. Ele nos dá carros novos, ele nos dá casa nova. É o sonho de todas as pessoas. E um dia ele vai se concretizar. Se você está andando nos caminhos do Senhor, se você está plantando, se você está alinhado com o propósito de Deus, isso vai se cumprir na sua vida. Mas quando Deus nos dá a nossa bênção, nós precisamos saber administrar aquilo que Deus nos dá. E colocar para a obra dele. Amém? Então não se encante muito com os seus bens. E não se esqueça de Deus. Porque se você se encantar muito e se esquecer de Deus, você está adorando outros deuses. Ministério. Ministério é serviço na casa de Deus. E muitas vezes pessoas colocam ministério acima do próprio Deus. Pessoas envolvidas com a obra, mas se esquecem do próprio Deus. Até isso pode se tornar um outro Deus na sua vida. Filhos, esposas, maridos, famílias que nós oramos e pedimos tanto para Deus. Afinal de contas, todos querem. Mulheres que gritam, Deus dá-me filhos. E quando Deus dá, nós não sabemos administrar o tempo. E acabamos deixando o trabalho na casa de Deus. Acabamos com a má administração do nosso tempo. Nós não conseguimos orar. Nós não conseguimos jejuar. Nós não conseguimos participar de eventos espirituais. Eventos que nos levam ao crescimento. Então esses são alguns exemplos de outros deuses que nós cultuamos. Outros deuses que nós adoramos. Ao invés de estar adorando ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Era isso que eu queria deixar para vocês. O que nós precisamos é ter um coração de gratidão. Queremos analisar a nossa vida hoje. Eu peço a vocês, sonda o coração de vocês. E vê se vocês estão com sentimento de agradecimento a Deus. Eu coloquei aqui cinco pontos de alerta que o texto de Deuteronômios nos dá. Que são maneiras que nós agimos contra Deus. Demonstrando a nossa ingratidão. Precisamos ser gratos por ações. Gratos. Maneiras que nós agimos para demonstrar essa gratidão a Deus. Nós não podemos simplesmente agradecer da boca para fora. Mas nós precisamos colocar a nossa vida, a nossa ação em prática. Reconhecendo a grandeza de Deus. Amém? Uma coisa é certa. A sua colheita vai chegar. Se ela não chegou ainda, eu não sei o que é. De repente você pode estar pensando aí, eu não tenho motivo para agradecer. Eu não consegui ainda a minha casa própria. Eu não consegui ainda o carro dos meus sonhos. Mas eu quero dizer a você que tudo isso são coisas materiais. que de repente não é o tempo de Deus para a sua vida ainda. De repente aquilo que você tem esperado, aquilo que você tem pedido, Deus pode estar olhando e falando assim, não é a hora, meu filho. Continue semeando. Continue pedindo. Continue orando. Continue jejuando. Uma hora vai chegar. Mas mesmo que a sua colheita chegou, ou a sua colheita não chegou ainda. Eu quero ler um salmo para você que diz assim, está no capítulo 40, versículo 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Então mesmo que a sua conquista material ainda não chegou, nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus por versículos da Bíblia desse jeito. Nós estávamos perdidos num poço de lama e Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele enfiou o Filho dEle para morrer por mim e para morrer por você e para colocar o nosso pé firmado sobre uma rocha. Se isso não é motivo de sobra para engrandecer e agradecer, viver uma vida de obediência diante de Deus, viver uma vida de humilhação, sermos humildes, eu não sei o que mais é. Nós precisamos rever o nosso conceito de cristãos, se nós achamos que nós não temos motivos para agradecer. Amém, meus irmãos. Fique de pé.